Então, você sabe qual é o segredo do Speed English? O segredo é combinar emoções e métodos avançados de memorização e a imersão para criar sinergia que acelera seu estudo do idioma de pelo menos 5 a 7 vezes. Emoções. Responda a esta pergunta. Onde você estava quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Você lembra, não lembra? Muitas pessoas podem até contar em detalhes sobre com quem estavam, onde estavam e até frases inteiras das conversas. Mas por que isso aconteceu? Porque pesquisas de uma das melhores faculdades do mundo, a Harvard University, comprovaram que quanto maior o nosso envolvimento emocional, mais o evento vai ser lembrado. Este é o motivo por que lembramos do nosso primeiro beijo. A conclusão do estudo demonstrou que se pudermos inserir emoções artificialmente em nossos estudos, poderemos lembrar muito mais. Através de radionovelas e filmes de Hollywood, conseguiremos este envolvimento emocional. Para quem não conhece, radionovelas ou novelas sonoras são basicamente filmes sem imagem. Você pode ouvir todos os efeitos sonoros da história sem ver nenhuma imagem. Aliás, na ausência da imagem, sua mente acaba gerando uma imagem mental do evento. Vou mostrar para você o poder sugestivo de um efeito sonoro. O que você ouviu? Um som de trem. O que talvez você não tenha percebido foi o fato que sua mente imaginou um trem. Então, em questão de segundos, você imaginou um trem num cenário noturno. Se eu criei o efeito sonoro de um navio partindo, você acabará estando num porto qualquer em um instante. O poder sugestivo das novelas sonoras é tão forte que você pode literalmente imergir na cena, fazendo assim sua aula num ensaio muito mais divertido. Através de um processo repetitivo, você acaba aprendendo mais com tanta facilidade e com tanto interesse que você nem vai querer parar. Só tente e você vai entender imediatamente porque Speed English é o mais interessante curso de inglês jamais visto. O que eu mais gostei foi que minhas lições de casa se tornaram um ensaio bem divertido. Tão divertido que eu até convidemos três amigos para fazer numa cena de Titanic. Você acaba aprendendo rápido porque é muito interessante. A ferramenta dramática com radionovelas e filmes de Hollywood inclui todos os componentes de um idioma. Vocabulário, sotaques regionais, expressões idiomáticas, gírias, inflexões, gramática e até palavrões que com certeza você não vai achar nos livros didáticos. Outro motivo que filmes e radionovelas são tão eficientes é o fato que neles você pode praticar melhor o conceito de aprendizagem multissensorial que mencionei antes. Quando ensaiamos um script de um filme ou radionovela, além de praticar todos os elementos do idioma, nós também podemos usar melhor todas as nossas inteligências. Porque nos filmes você vai encontrar drama e interação pessoal, bem como músicas e gestos e vai ainda visualizar a cena praticando sua habilidade linguística. O próprio conteúdo do texto faz com que você lembre muito mais. Então, dessa forma, suas inteligências estão sendo manifestadas quando você estuda inglês usando filmes e radionovelas. É incrível a quantidade de palavras, frases e expressões idiomáticas que você pode aprender usando apenas um só filme. O nosso curso de inglês Speed English inclui dezenas de novelas de rádio, músicas e filmes inteiros com seus scripts. O segredo do método é a técnica de tradução paralela, lado a lado, junto com as palavras e expressões destacadas no texto. Essas palavras serão ensaiadas através dos flashcards no final de cada episódio. Cada filme ou radionovela está dividido por episódios ou cenas. Então, em vez de aulas, você vai ter cenas e em vez de lições de casa, você vai ter ensaios que fazem do estudo de inglês uma forma muito mais divertida de aprender. Você sabia que só uma radionovela pode ensinar a você milhares de palavras e centenas de expressões idiomáticas? Todo este riquíssimo vocabulário você vai assimilar com muita facilidade. Tente comparar isso com livros didáticos. Essa mesma quantia de expressões idiomáticas vai levar meses para ser assimilada em uma escola de inglês tradicional. Vamos ver um exemplo de ensaio divertido usando o script do filme Titanic. E preste atenção para a tradução simultânea e os destaques das frases. Então, você ainda não viu os últimos quatro voilers? Não, eu não vejo o necessário. Nós estamos fazendo um tempo excelente. Os professores sabem o tamanho do Titanic. Eu quero eles marvarem com a velocidade de cabeça. Nós devemos dar algo novo para printar. O desmai do Voyage do Titanic deve fazer headlines. Speed English ensina dezenas de radionovelas e filmes hollywoodianos com seus scripts lado a lado que são excelentes para o inglês do dia a dia. Mas ainda temos novelas sonoras e filmes que abordam assuntos mais profissionais. Se você é um profissional de negócios e quer expandir seu vocabulário sobre assuntos financeiros, oferecemos filmes mais sofisticados para reciclagem, tais como Wall Street, que é um excelente filme repleto com frases e vocabulário rico. Os atores principais Michael Douglas e Charlie Sheen trabalham em papéis super interessantes e inesquecíveis. Vamos ver uma cena do filme Wall Street com tradução paralela. E aí Come on, pal. Tell me something I don't know. It's my birthday. I don't like losses, boy. Nothing ruins my day with losses. Now, you do good. You get burnt. Lewis? Yes, sir. Take care, my friend. Bye, bud. Hi. I'm Lisa. I'd like to do for furniture what Laura Ashley did for interior fabric. 300,000 and 18. 18 for 500,000. The ice is melting right underneath your feet. Já falamos sobre a importância das emoções para o estudo do inglês. Vamos falar agora sobre os dois outros componentes, a memorização e a imersão. Memorização. O Speed English utiliza métodos de memorização nunca antes divulgados. Esses métodos são passivos e ativos. O método passivo é o método Super Learning, do Dr. Lozanoff. Aproximadamente há 30 anos, um médico búlgaro chamado Georg Lozanoff desenvolveu métodos de estudo passivo de idiomas que mais tarde foi chamado Super Learning por outras duas pesquisadoras norte-americanas, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. Usando este método, os alunos aprenderam muito mais rápido. Por exemplo, o Dr. Lozanoff conseguiu ensinar espanhol fluente para alunos russos em apenas três meses. Ele ensinou a matéria de um ano inteiro em quatro meses e hoje, centenas de instituições no mundo inteiro ensinam idiomas com este método, mas não só idiomas. Vários assuntos podem ser usados com este método. O Super Learning possui quatro características principais. Primeiro, o aluno inicia sua sessão de estudo com exercício de relaxamento progressivo. Segundo, cada sessão de estudo não dura mais do que 30 minutos. Terceiro, uma música barroca toca no fundo. Você pode ouvir a música no fundo? Este ritmo lento de 60 batidas por minuto ajuda na sincronização dos seus dois hemisférios do cérebro. Quarta, a informação está sendo lida num ritmo e tom específicos. A única coisa que o aluno deve fazer é só ficar relaxado e só escutar de forma passiva. Mas o Speed English não usa apenas o método passivo. O método Fonics de memorização fonética é exclusivo da escola Speed English e foi projetada para utilizar o próprio som das palavras para facilitar sua memorização. Com o método fonético Fonics, um aluno pode memorizar entre 70 e 100 palavras por hora. Este é um tempo recorde que nenhuma escola de inglês do Brasil, excluindo o Speed English, pode prometer. O terceiro componente de nossa metodologia é a imersão total. Você sabia que milhares de alunos tentaram aprender inglês por mais de 10 anos, mas ainda não conseguiram falar nada? Você sabe por quê? Porque se você tentar aprender pouco a pouco, você acaba aprendendo muito pouco. Através de vários módulos de estudo, nossos alunos podem aprender de uma forma intensiva com a imersão total. Com a imersão, você bombardeia sua mente com o idioma, assim fazendo com que você acabe aprendendo em questão de semanas ao invés de anos. Qualquer habilidade que você tente dominar vai requerer esforço contínuo e consistente. Você reparou que quando você aprendeu a dirigir, você tentou e errou, repetiu e errou novamente? Fiz isso durante algumas semanas ou meses, até que um dia sem aviso e de repente você estava dirigindo o carro? Ainda não perfeitamente, mas dirigiu como podia naquela época. A mesma coisa aconteceu quando tentou andar de bicicleta. Você andou e caiu, até que um dia sem aviso você pôde andar tranquilamente. Então, o que acontece que possibilita este repente de realização? A resposta é que durante todos esses meses de fracasso, sua mente estava juntando as informações, mas ela ainda não conectava tudo, até que um dia sua mente começou a perceber algo, ainda não perfeito, mas suficiente para realizar aquela habilidade. Dali para frente, a aprendizagem ficou muito mais fácil. Um bom exemplo é com o quebra-cabeças. Você junta as peças e nada faz sentido, até que, de repente, você percebe que a imagem do quebra-cabeças é a de um leão. Este ponto de realização nós chamamos no inglês de Immersion Response Syndrome. Daqui para frente, fica mais fácil montar o quebra-cabeças. A mesma coisa acontece com o estudo de idiomas. Os alunos estudam sem perceber nenhum resultado por meses, até que um dia começam a falar. Não perfeitamente, mas dali para frente, aprender inglês vai ser muito mais fácil. No Speed English, a ênfase é sobre a imersão total. Quanto mais tempo das suas horas acordadas você estiver envolvido com o inglês, tanto melhor. Existem relatos sobre pessoas que aprenderam a falar um novo idioma em alguns dias. Então, o segredo é dedicar blocos grandes de estudo para inglês. Quanto maior os blocos, menos tempo vai levar para assimilar o idioma. Quando os blocos são menores, consequentemente, o tempo vai ser maior. No Speed English, você aprende como juntar imersão total com o Super Learning e com radionovelas, filmes de Hollywood e métodos avançados de memorização, e o resultado é um curso empolgante, divertido e muito eficiente. Acredito que o Speed English vai revolucionar a maneira que muitas escolas ensinarão o inglês no futuro. Mas não paramos por aqui. Além de você receber matéria, oferecemos também vários elementos de reciclagem. Primeiro, temos dezenas de novelas sonoras que você pode usufruir para reciclar seus estudos. Oferecemos vários filmes com assuntos diversificados que, por motivos de direitos autorais e copyrights, eles só podem ser assistidos aqui e com certas restrições. Além disso, você recebe três aplicativos gratuitos. O aplicativo Flashcard, que vai ensinar você a memorizar vocabulário estrangeiro de forma rápida. O aplicativo Learn by Heart, que vai ensinar você a decorar palavra por palavra de seus textos dramáticos, poéticos, provérbios, a Bíblia, etc. Apenas coloque o texto desejado na sua tela e o computador vai auxiliar você na assimilação do texto. Além disso, você vai poder acessar centenas de scripts de filmes famosos, tanto clássicos quanto atuais e também acesso às letras de milhares de canções. Usando todos esses componentes, o Speed English está certamente mudando a maneira do estudo do inglês no Brasil. Mas tem mais uma pergunta que você provavelmente quer saber. E a gramática? A gramática é um dos assuntos mais chatos de abordar em todas as escolas de inglês. Este é um dos motivos por que muitos alunos desistem. Então, como lidamos com este problema no Speed English? Pense nisso por um momento. Com quantos anos você começou a falar português? Dois ou três anos, não foi? Você falava português com três anos sem nem conhecer o sentido da palavra gramática. O que é a gramática? Gramática é meramente um padrão ou módulo de construção de frases. Quando você começou a falar português fluentemente, você já conhecia o padrão, mas não sabia por que falava assim. A verdade é que nós aprendemos a falar corretamente e só anos depois aprendemos a gramática quando chegamos na escola. Você não acha que é muito mais fácil aprender assim? No Speed English usamos justamente o mesmo processo. Primeiro você aprende as palavras mais frequentes usando flashcards. Depois você aprende as radionovelas, onde vai enriquecer o seu vocabulário. A aprendizagem da gramática ocorre dentro das radionovelas usando flashcards especiais. Este é o método mais eficiente, empolgante e rápido para aprender a gramática. Chegamos à conclusão do nosso programa. Agora você conhece uma metodologia que vai revolucionar seus estudos de inglês. Você vai aprender de uma forma divertida, empolgante, rápida e super econômica. Agende a sua primeira aula. Eu sou Júlio Franco, obrigado por sua atenção.